Se você tentar recorrer, já sabe, né? Pode vir! Pode vir! Pega aí, pegou! Essa pegou na boca, hein! Pô, foi moro! Me perdoa, me perdoa! Sapado, ó! Ah, pô, cara! Deita, velho! Pô, cara, que deita, um bo... Caralho, o que é isso? Pô, 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 pô! Oi! Temos pastel de queijo, carne, flango, balu e pizza! Comido com a China, hein! Por que mais isso? Toma, o maruco, fazer isso? Aqui! Capoeira matou um... Era pra ter fé disso aí, desgataram! Só aquela vincudinha, rai! Não, não! Não faz dizer não! Isso aí, toma essa benção aí de capoeira, pode deixar de ser otário! Ah, tem problema! Nossa! O que que aconteceu? Pô, pô, pô! O que que você vai dar? Que porra, eu dar o piso a pele e deu o primeiro, velho! É isso aí, filhão! Tá bom, que porra, eu vou dar o piso a pele e deu o primeiro, velho! Que porra, eu vou dar o primeiro!